Olá, trailerandos! Oi, trailerandos! Tudo bom com vocês? Hoje nós vamos mostrar para vocês o que nós temos nos nossos armários. Fica aí! Então, nós vamos começar pelos armários do quarto que ficam aqui em cima da nossa cama. A gente usa esses armários para guardar roupas. Então, este é meu lado, este é o lado do Ricardo. E aqui é uma prateleira extra que a gente pediu para instalar, disputada a tapa. É, e ela, na verdade, está ocupando um espaço morto que tinha aqui, né? E ela foi colocada depois, não veio com o trailer. É, é um espaço entre os armários originais e o móvel da geladeira, né? Então, é um espaço morto e a gente ocupa bastante com coisas do dia a dia. Então, vamos lá, Diana, o que temos aqui no nosso armário, no seu lado do armário? Bom, o armário, ele é super fundo, né? Então, quando a gente viaja, o que acontece? As roupas se espalham por aqui, ficam lá no fundo, ficam difíceis de pegar. Então, a gente organiza ele com cestas, né? E nas cestas a gente coloca as coisas e fica fácil de pegar, né? Então, uma cesta de camiseta, cesta de roupa de sol, cesta de shorts e não sei o que. E assim a gente consegue ter o acesso fácil mesmo nas coisas que ficam lá no fundo e durante a viagem elas não se espalham. É, esse armário, ele é único, tá? Apesar de ter isso aqui, ele... Até o outro lado aqui. O meu lado é um lado que é simplesmente jogar as coisas ali. Tá lá no chapéu, você já deve ter visto. As roupas ficam dobradas e jogadas aí. Enfim, a gente guarda a roupa aqui. Então, aqui no final da cama ela tem um espacinho que sobra aqui. Ele é proposital, né? Porque, inclusive, ele tem um degrauzinho aqui. Então, a gente organizou aqui com umas caixinhas pra colocar óculos, celular, essas coisas, né? Tem outra caixinha, né? Que a gente põe as coisas aqui antes de dormir. E aqui no fundo ele tem as tomadinhas, né? Que a gente deixa o celular carregando. E as coisas ficam nas caixinhas pra não se espalharem por aqui. Essa caixinha tem uma tampa bonitinha que geralmente não é usada pra nada porque ela fica o tempo todo aberta. Mas ela tem uma tampa. Bom, embaixo da cama a gente ainda tem dois gavetões, né? Tem uma gaveta aqui que a gente usa pra guardar roupa de cama, toalha, essas coisas. E aqui embaixo essa gavetona aqui está com toalha de banho mas geralmente quando a Helena viaja com a gente é a gaveta de roupas dela, né? Bom, esse aqui é um armário genérico. Tudo que não tem um lugar específico fica aqui. Então, atualmente, o que nós temos aqui? A gente coloca sempre caixinhas organiza com caixinhas e gaveteiros, né? Tem o nosso sistema anti-mosquito Temos aqui nessa caixinha aqui, ó o carregador da furadeira tem aqui o amplificador de Wi-Fi suas respectivas tomadas e carregadores o manualzinho do carregador do amplificador de Wi-Fi aqui tem uma outra caixinha com joguinhos a gente leva baralho uns joguinhos pra passar tempo se pegar muita chuva dominó xadrez enfim uma opção de coisinhas tudo pequenininho pra não pular espaço esse aqui é um armarinho que eu fiz pra Helena ele funciona com ímã, né? a gente comprou aqueles ímãs fortes e quando ela dorme aqui ela ajeita a dinete e fica a cama dela a gente colocou os ímãs aqui atrás da almofada e ela poder colocar o celular dela e tal então o armarinho fica preso ali pra ela colocar o celular o carregador, as coisinhas dela poder ficar deitada aqui ter as coisas a mão porque elas ficavam soltas ela não tinha muito onde guardar e quando ela não tá aqui ele fica guardado aqui dentro aqui a gente tem também a pasta, né? que eu não mostrei com manuais e coisas que quando a gente precisa consultar não sabe onde é que tá algum fusível, alguma coisa a gente sai correndo e caça os manuais, né? então a gente leva ele dentro de uma pasta aqui tem um inversorzinho que a gente tá usando era do barco na verdade a gente já comprou um outro inversor que tá guardado no outro armário vocês vão ver mais pra frente esse por enquanto ele fica aqui pra um quebra galho, né? isso é pra ligar um ventilador na bateria alguma coisa assim ele transforma a corrente contínua da bateria em corrente alternada de 110, né? então fica aqui pra uma emergência e um gaveteirinho aqui no fundo também pra miudezas em geral que ficariam soltas adaptador de tomada tem... o que mais que temos aqui? fusível 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 sobressalente o que mais? papéis em geral rolha pra tampar a orelha pra se o vizinho tiver barulhento miudezas em geral elas ficam soltas aqui então esse armário aqui essas coisas que não podem ficar balançando pra lá e pra cá acabam ficando aqui esse armário é o que fica em cima do Adnet no nosso caso, né? é aí do lado a gente já tem o começo da cozinha vamos dizer assim, né? onde ficam os mantimentos então a gente tem esse conjunto aí de potes a gente escreve o que tem, né? então que essas etiquetas aqui elas são tipo lousa tipo lousa a gente escreve com giz se você quiser botar outra coisa na caixinha é só passar um pano úmido e escrever de novo o que tem na caixinha e é claro que não ficam só eles aqui, né? fica uma porção de coisa que a gente vai socando aí tipo arroz, feijão, sacos e tudo e aqui no fundo tem uma caixinha também que tipo daquelas iguais que ficam lá no armário do fundo e aqui ficam nossas taças de vinho embrulhadas e protegidas para a viagem tem um jogo, tudo que é copo de vidro, né? eles ficam aqui a gente prefere comprar o copo de vidro e usar copo de vidro para tomar um vinho do que ficar usando copo plástico então a gente protege, eles ficam bem protegidinhos nunca quebrou não quebrava no barco, não quebra no trailer fica a dica aí não precisa comprar coisa de plástico pode usar vidro tranquilamente agora a Diana vai apresentar o lado de cá o lado da cozinha esse armarinho aqui é o que fica em cima da pia e nele a gente guarda mais copos mas na verdade são xícara e coisas que a gente usa mais no dia a dia as taças ficam lá mais escondidinhas que a gente usa menos, né? e eles ficam também embrulhados em modo viagem, né? a gente coloca eles em pano e tal e coloca um monte de coisa aí aqui embaixo do fogão tem um armarinho e no começo as coisas ficavam meio perdidas aí nós também usamos o método das caixas e as panelas então ficam organizadinhas aqui dentro da caixa um fica com panela o outro com as tampinhas fica tudo organizadinho aqui e eles não se espalham essas coisas maiores, né? essa aqui é a tampa da pia aqui embaixo do fogão dentro do fogão a gente não costuma guardar muita coisa só tem a nossa super forma de pizza aqui mas eventualmente fica uma torta quando a gente faz fica um... quando compra queijo em excesso na canastra a gente soca tudo aí dentro soca tudo aí dentro, né? então pessoal, se você gostou... não então pessoal, se você está gostando do vídeo já deixa o seu like inscreva-se no canal ativa o sininho deixa seus comentários e... termina e vamos voltar para o vídeo então, aí embaixo da pia nós temos mais um armarião aqui aqui ficam embaixo os pratos aqui também usamos pratos de vila ficam protegidinhos aqui aqui tem uma assadeirinha também de vidro acho que a gente gosta de vidro, né? e isso fica aqui embaixo tudo protegido com... com... ou com aqueles... é... esse aqui é um antiderrapante antiderrapante é... que protege bem ou com pano de... de prato mesmo pano de prato, pano de chão novo, né? pano... aqui fica o... que a gente usa todo dia, né? porque a gente deixa sempre um abertinho a nossa cafeteira essa aqui ela não é específica do trailer, né? essa é de casa e quando a gente viaja a gente leva junto e... temos aqui tábua é... uma cafeteirinha italiana pra lugar que não tem tomada, né? porque a cafeteira só funciona na tomada então... quando a gente faz wide ou algum lugar que não tenha energia não só é porque eu gosto de café eu tomo café tudo que é jeito eu gosto do café da cafeteira italiana gosto do café da cafeteira expressa gosto de café passado em coador passado no pano passado no papel eu sou louco por café então... eu tomo bastante esse café aqui em italiano então... e aqui ficam as coisas grandes, né? tipo... jarrinha de suco coisa de salada e potes reserva pra quando sobra comida a gente poder guardar na geladeira e aqui ficam armazenadas essas coisas como ele tem aqui o sifão então a gente tem que meio que fazer uma ginastiquinha aqui pra guardar as coisas geralmente a gente... o que a gente consegue organizar em caixa plástica, né? sempre otimiza o espaço então... aí do lado desse armário nós temos duas gavetas aqui tem uma gaveta elas são bem fundas, né? que a gente usa pra talheres pra organizar os talheres colocamos um porta talheres com tampinha tivemos que comprar um porta talher que desse exatamente a medida achamos e cacarecos em geral abridor, sacarrulha isso aqui caiu e na gaveta de baixo tem os utensílios maiores, né? tipo de escumadeira coisa pra cozinhar rolador, tesoura essas coisas pau de socaralho não, caipirinha caipirinha facas grandes, etc ficam aqui embaixo tesoura tá, uma coisa que a gente usa bastante é prendedor a gente usa pra fechar os saquinhos abertos salgadinho, mantimentos em geral e pra segurar papel toalha papel toalha que durante a viagem gente, com a trepidação ele vai ele desenrola desenrolando devia como a gente descobriu aí nós descobrimos que pondo aqui um prendedorzinho ele se mantém firme e forte esse aqui é um suporte magnético tá, que todo mundo cada vez que vê pergunta então vocês compraram na loja Daiso que é uma lojinha de produtos japonês que tem em São Paulo tudo que é shopping bom aqui na entrada perto da porta a gente tem basicamente três armários tá o primeiro deles é um armário maior dividido em prateleiras aqui também é uma coisa que depende da viagem a gente arruma na hora então aqui a gente tem caixas a gente costuma colocar às vezes mantimento é cebola batata sei lá o que é como essa caixinha é furada dá pra colocar ela respira esses apetrechos aqui essas travessas são travessas que a gente comprou e colocou elas não vem né adivinha onde? na Daiso e são são armários grandes né então dá pra colocar bastante coisa dá pra ajeitar bastante coisa a única coisa que é fixa aqui é o bar que fica lá no fundo nós colocamos numa caixa com divisórias muitas vezes a gente usa mais caixas né pra colocar às vezes quando leva cerveja quando leva vinho e então o nosso bar é aqui fica aqui aqui embaixo da TV também a gente organiza com caixinhas caixinhas pra botar controle chave e tal obviamente quando você está viajando tudo pra dentro do armário né aqui aqui a gente acaba deixando algumas coisas aqui que a gente usa também atualmente ele está ocupado por coisas que a gente ainda vai instalar que é o carregador o controlador de carga e o inversor novo né quando a gente instalar o painel solar mas é um armário também genérico o que precisar na viagem a gente acaba ajeitando aqui e aqui embaixo geralmente são produtos de limpeza panos e coisas dessa natureza e chinelos e tênis também é isso e chinelos e tênis a gente quando quando chega geralmente no camping a gente usa chinelo 99,9% do tempo então tênis, sapatos essas coisas a gente soca aqui e fica guardado aqui usa isso aqui geralmente é pouco né é um armário que acaba sendo pouco usado porque é muito específico a gente ainda tem mais espaço embaixo dos bancos aqui os dois né os dois são iguais então a gente tem aqui uma tampa e na verdade é um buracão aqui a gente costuma guardar os alimentos que a gente leva na viagem então para organizar isso a gente tem aqui umas caixas grandes né que a gente põe os alimentos para eles não ficarem soltos aqui dentro aí a gente tem é um estoque né um estoque aqui macarrão bolacha arroz feijão sei lá o que fica tudo guardado aí o miojo da Helena não outras coisas tipo o ventilador esse fundo aí é tampado aí fica uma das rodas lá embaixo então não é aproveitável isso aqui né só a partezinha de cima é pode aproveitar a ver aqui e aqui embaixo a gente pôs ainda um antiderrapante para as coisas não ficarem sambando sambando aqui aqui do outro lado a mesma coisa vira-se os bancos aqui também ah ah já tem caixinhas aqui que essas aqui já são do tamanho bom para ficar aqui dentro também essa parte é onde fica a roda então não dá para utilizar e aqui a gente põe divide as caixinhas aqui dentro então no banheiro a gente tem o famoso armarinho do espelho onde fica as coisas óbvias né desodorante shampoo parede de barba creme de barbear protetor solar saboneteira enfim uma pessoa de coisa aqui cortonete normal né acho que a maioria dos dos armarinhos é mais ou menos a mesma coisa aí embaixo da pia tem aqui um outro armário aqui a gente costuma guardar fica o papel higiênico para uso né e a gente costuma deixar lá no fundo o estoque de papel higiênico usável né embora a quantidade maior de papel higiênico fique guardado na tulha é deixa o aquaquem aqui para a gente poder jogar na privada fica mais fácil tem aqui luva de látex quando a gente vai manusear caixa negra e mexer com alguma coisa limpar um peixe por exemplo a gente usa bastante luvas que atavam enfim coisas de banheiro né estojo de alicatinho das meninas essas coisas normais normalmente fica lotado aqui a gente só deixa realmente o liberado aqui para usar o papel higiênico que o lugar dele é aqui é um armário bem prático também um aproveitamento legal de espaço muito bem trailerandos esperamos que vocês tenham gostado do que temos nos nossos armários se você organiza seu trailer de forma diferente deixa aí nos comentários se tiver uma sugestão de organização alguma coisa que você dita de caixinhas de coisas que você usa para organizar suas coisas deixa aí pra gente conta pra gente aí é isso aí se você não é inscrito se inscreve no canal deixe seu joinha compartilha com as pessoas aí para elas saberem das fofocas de dentro do nosso trailer e a gente se vê trailerando por aí tchau tchau